Olá galera, bom dia pessoal, voltamos aí preparando para ir para o trabalho dá uma olhada gente, quando a gente sai para o trabalho aqui, quanta coisa a gente leva galera, sou eu mesmo, o amigo de vocês e agora, eu estou aqui enchendo aí minha caminhonete de peças, ferramentas eu levo até meu maçarico gente, porque eu sei que isso aqui é uma ferramenta útil dias passados quebrou lá uma mola de uma roçadeira e eu precisei exatamente dele para poder esquentar para dobrar porque se você não esquentar, você não dobra, ela quebra né então não é fácil dobrar uma molinha de aço, melhor é esquentar isso aqui tem uns 8 kg de ferramenta só aqui dentro tá, vai aí ó carrega tudo aqui, fecha bem né, porque eu posso perder alguma coisa aqui tem todo tipo de ferramenta, aqui dentro dessa mochila aqui gente chaca chaca né, mas isso aqui é só o começo dá uma olhada a quantidade de muda de banana tudo isso aqui é para plantar pessoal olha o tamanho dessas mudas as grandes gente, as grandes nós costumamos partir no meio olha aqui ó isso aqui é uma muda de banana, tá é uma bananeira olha essa pequenininha é uma bananeira tá, agora vocês olhem a quantidade tem em torno de 80, 100 mudas aqui deixa eu explicar para vocês como é que funciona as normais assim ó a gente planta ela inteira tá, já essas que são anormal vamos dizer assim olha o tamanho isso aqui daqui da caminhonete até aqui ó e tudo isso aqui é uma muda só é uma imensa, é uma grandona e ali ó eu tenho também, olha o tamanho daquela ali desde debaixo do vídeo até em cima é uma grande então você parte ela em 4, 5 pé pedaço e faz de cada pedaço uma muda um pé de banana tá e aí quando ela perfiar que ela brotar aqui também tem muda de abacaxi também tem ainda algumas isso aqui eu ganhei de presente de um amigo meu então eu estou levando tá isso eu ganhei de um grande amigo meu tá pessoal do amigo Marinaldo irmão Marinaldo é a missionária esposa dele a Genilda né então eles me deram isso aí muda de abacaxi a gente já tem a plantação de abacaxi lá e eles me deram umas mudas bacanas que eles tem aí muito legal tá uma outra qualidade e aqui ó aqui essa é uma bananeira tá é uma bananeira você conhece bananeira né todo mundo conhece quer dizer nem todo mundo não olha aqui o tamanho dessa bananeira isso aqui gente eu vou levar assim porque da onde a gente retirou era melhor assim tá só que daí olha lá observe aqui aqui tem um broto tá um oio chamam de oinho isso aí mas é um broto um pé de banana aqui ó olha aqui gente tem um aqui ó meu Deus do céu isso é grande hein olha aqui galera aí tem um um pé aqui outro dois três quatro só desse lado aqui tem quatro aqui a gente arrancou um então ela esse pé de banana dá no mínimo no mínimo pra fazer uma seis ou oito muda de banana seis ou oito pé por causa desses oinho que tem chamado oinho chamam de oinho né é um broto que sai do lado igual esse aqui ó esse aqui também é um broto tá esse é um broto um outro pé de banana que tá saindo desse pé grande aqui então a gente no caso desse aqui dá pra tirar essa muda olha aqui ó vamos ver se sai ó olha aí olha que coisa linda só tá grudado naquele toquinho ali ó mas é um pé formado tá esse aqui vai ser uma bananeira separada e esse aqui se tiver mais algum a gente tira e essas grandes a gente faz isso tira esses brotinhos e planta gente deixa eu explicar tem bananeira dessa aqui que você não precisa arrancar aí é tem gente que deixa abandonado tirou a bananeira tirou o cacho isso aqui fica um tronco desse mas esse tronco tem um dois três quatro cinco seis existem dez brotos desse aqui se você não não plantar ele não separar ele dela ele vai demorar pra crescer mas se você separar esse oinho aqui com no máximo no máximo do máximo um ano você colhe banana colhe cacho grande porque ele vai dar um pé imenso e colhe esse aqui ó tá esse aqui é banana nanica tá pessoal é nanica que ela caturra tem algumas mudas só de caturra aqui deve ter umas dez ou quinze o restante aqui em torno de oitenta é só muda de outra banana da banana maçã né banana maçã que em algum lugar chamam de banana prata né então pessoal muitas mudas e é o dia a dia da gente tá certo galera é o dia a dia da gente então tá aí uma carga né que vocês estão vendo nos próximos dias a gente vai ter mais carga e aqui é assim gente é plantação a gente tá formando grande parte da chácara lá então tem muita coisa que a gente leva as mudas pra plantar tudo na chácara né são grande quantidade tudo bom essa é uma carga de de muda de banana tá pessoal passou um colega aí agora a gente vai colocar aqui esse esse aqui é gasolina pra usar na motosserra então esse aqui pode ir aqui a um litro bem fechado né uma vasilha bem fechada não tem problema nenhum agora eu tenho aqui as minhas botas essas aqui gente eu nem coloco em cima da caminhonete porque daqui até na chácara dá 150 quilômetros isso pode acontecer da gente pegar uma boa chuva na estrada né porque hoje é um dia meio embaçado vocês tão vendo que o céu não tá limpo limpo olha lá tá meio encardidão ali do lado vocês tão vendo a minha van a Jim Bay a gente vai voltar viajar se Deus quiser e ela tá aí tadinha dela paradinha por uns dias né mas até a gente fazer de novo né pessoal como vocês sabem essa van a gente teve um problema aí acabamos fazendo um negócio com o pessoal e o pessoal não cumpriu a gente teve que pegar ela de volta só que ela era toda bonita toda adesivada agora a gente pegou ela dessa jeito aí branquinha tiraram tudo que a gente tinha colocado as paisagens né vocês lembram que de um lado dela tinha um tigre né meu tigrão que eu cuidava muito e do outro lado uma cachoeira linda né e eles tiraram tudo né e a gente teve conseguiu ainda recuperar a van não foi fácil tive um prejuízo aí de 17 mil reais ou até um pouquinho mais acho que passou de 17 mil 20 mil de prejuízo mas a gente recuperou a van agora a gente vai conseguir arrumar ela de novo também a gente vai voltar para a estrada e vocês vão junto com nós bom agora vou colocar a motocerra essa aqui na verdade é o destaque lá na chacra dá uma olhada essa feira aqui eu acredito que ela vai ser o destaque lá porque ela que tem a grande tarefa tem muito que ela trabalhar lá pessoal e a gente vai levar ela estou levando até uma peça nova que vai aqui na lateral essa peça aí estou levando nova essa aqui olha gente que eu coloquei aqui para poder puxar aqui quem viu o vídeo da motocerra aí né mas ficou um raio de boa gente ficou boa mesmo maravilha agora eu estou levando a peça nova eu vou mostrar até para vocês eu acho que está por aqui eu estou levando a pecinha nova que chegou porque vamos que aquela peça velha quebra né rebenta estou levando ela completinha nova aqui para a gente se for necessário a gente coloca lá na chacra mesmo na hora então estou levando essas peças novas os cachorretos também estão para chegar hoje mas eu já arrumei então quer dizer que eu refiz os cachorretos e ficou tudo bem agora vou guardar meu galão ali porque esse é para levar a gasolina também né pessoal então galera é mais ou menos isso e agora vocês que me conhecem no canal vocês que estão me acompanhando sempre eu quero falar alguma coisinha bem legal com vocês bem legal aqui está o negócio de colocar a câmera em cima esse galão eu vou colocar aqui dentro nós chamamos de galão isso aqui você chama de que de moringa é pode ser né eu quero voltar a falar com vocês aí pessoal sobre o meu trabalho agora gente deixa eu ver se a van está fechada aqui está tudo trancado né pessoal então não vou conseguir colocar o celular mas vou tentar vou tentar colocar deixa eu ver se o pão segue um esquema aqui gente aí galera consegui colocar o meu celular aqui ó para mim poder conversar um pouquinho com o pessoal aí do canal voltando aí galera o que eu queria falar para vocês como já falei vocês me conhecem em todos os meus canais aí no youtube né eu vou falar rapidinho o nome dos canais aí para vocês o canal maior é o artes máquinas o segundo é canal cursos grátis o terceiro é artes detector máquinas e o quarto é minha casa é a estrada que é o canal que a gente viaja exatamente com esta van agora temos uma parada de viajar porque como falei tivemos uns problemas mas graças a deus a gente recuperou a van agora a gente vai voltar a viajar e eu quero convidar toda a galera aí pessoal para conhecerem aí o nosso trabalho novo que é agora sou um revendedor do viva sorte pessoal nos vídeos anteriores aí eu confundi tudo fiz uma bagunça e falei que era na tv record não é gente é na band mesmo na bandeirantes tá dez e meia da manhã tá cursando do olho aqui tem que coçar o olho não dá parar né tá tudo bem dez e meia da manhã começa sorteio nos domingos na bandeirantes e todos os dias eles têm sorteio são muitos e muitos e muitos e muitos ó impossível falar quantos sorteios tem quantos prêmios tem tem prêmios de todos os valores tá começando aí tipo de mil reais para cima são centenas e centenas de piques a semana inteira que é feito sorteado o viva sorte gente eu em três sorteios que eu participei foi para me animar de certo eu ganhei duas vezes né uma vez eu ganhei trezentos e trinta e três reais na outra vez eu ganhei cento e alguns reais que eu não lembro exatamente mas o valor do sorteio é a partir de cinco centavos é o valor dos títulos que você pode comprar você pode comprar títulos de cinco centavos de nove centavos de trinta centavos de cinquenta de um real um noventa e nove de noventa e nove centavos tá e você pode participar de muitos e muitos sorteios então vocês vão me encontrar Ruiz Matiel Medina vocês vão encontrar Ruiz Matiel Medina no meu facebook vocês vão me encontrar no facebook tá com o Ruiz Matiel Medina que é minha página aí no facebook no meu store ali também vocês vão me encontrar no whatsapp eu tô compartilhando com o whatsapp aí os links lá no whatsapp eu só consegui compartilhar os links do VivaSorte breve eu vou pedir pro VivaSorte eles me fornecem todo o material só que eu tenho que imprimir aqueles adesivos do VivaSorte posso até colocar nos carros e me tornar um verdadeiro revendedor mas então pessoal eu tô compartilhando os links do VivaSorte no facebook no youtube também no youtube eu só comento mas no facebook posso compartilhar os links e posso mostrar o VivaSorte vocês no facebook e no whatsapp e no instagram então eu convido vocês que me encontrar como Ruiz Matiel Medina aí no facebook no instagram vocês podem comprar aí gente que é garantido tá eu não vou ganhar nem um centavo de vocês como eu já expliquei eu sou um revendedor é como quem vende alguma coisa pra ir à comissão eu ganho a comissão da empresa VivaSorte que tá lá na tv bandeirantes né nos domingos é 10 e meia o sorteio são muitas casas muitos carros duas segunhas cheias de carros 30 motos então é uma grande oportunidade pra vocês que querem participar tá pessoal então se vocês quiserem participar do VivaSorte é só vocês entrar lá no meu no meu facebook no instagram e também vou estar compartilhando no whatsapp pra vocês todos aí e vocês podem fazer aí a compra de vocês eu mostro lá pessoal você explica no link e vai aparecer todas as opções pra vocês comprar pode botar fé é verdadeiro não é mentiroso não é engano tá e não tem no final não vai ter aquela dica você vai ter que pagar mais isso não eles vão você vai clicar no link do VivaSorte que eu compartilho você vai claro que sim se você comprar de alguma maneira você tá me ajudando porque a empresa me dá uma recompensazinha por cada venda uns centavos aí eu ganho e se você ganhar um prêmio grande com uma caminhonete um caminhão ou as motos ou qualquer coisa grande, grande valor um apartamento uma casa lá que custa muito dinheiro que vale muito dinheiro você ganhou com centavos mas eu também vou ganhar uma comissão entendeu então por isso eu tô sendo um revendedor VivaSorte você vai encontrar no Facebook no WhatsApp aí no Youtube eu tô falando mais dos vídeos deixando na descrição vou deixar meu Face vou deixar a descrição pra vocês entrarem no meu Facebook também lá na descrição dos vídeos e vocês podem comprar gente me conhece eu não sou mentiroso vocês sabem que eu falo a verdade e agora me tornei um revendedor do VivaSorte e quero levar a sorte pra tua casa pra vocês pra tua família como eu falei eu não tô pedindo nenhum centavo de ninguém não quero também não tô pedindo nenhum centavo de ninguém mas eu tô apresentando VivaSorte você comprando eu vou ganhar uma comissãozinha você me entendeu? se você comprar eu vou ganhar uma comissãozinha alguma coisa eu vou receber da empresa e você quando você fizer seu cadastro você clicar lá o VivaSorte vai fornecer um cadastro pra você preencher você vai fornecer esse cadastro eles vão te pedir lá seu CPF vão te pedir um WhatsApp pra eles entrarem em contato na hora que você é contemplado digamos que você vai lá e ganha uma caminhonete uma RAM por exemplo ou uma moto qualquer coisa que você ganhou ou mil reais ou que nem eu trezentos cento e poucos reais qualquer coisa aí eles vão te mandar uma mensagem por isso que eles pegam seu cadastro é como a Telecena quando você compra a Telecena você não tem que preencher um cadastro? tem, não tem? mesma coisa só que agora é no link tem gente que tem medo que é um link falso porque existe muito link falso que vai mentindo dizendo pra você clicar no link que vai acontecer não sei o que isso é a história VivaSorte você paga o seu dinheiro apesar de ser centavos que compra o VivaSorte mas é seu dinheiro se você comprar um arranque igual a dois milhões de reais ou um milhão milhão e meio de reais se você ganhar ela uma caminhonete daquela lá que o VivaSorte sorteia todo domingo lá na Bandeirante mas não esqueça que os sorteios são de segunda até domingo todo dia tem todo dia você pode comprar hoje até sábado todo dia você pode comprar não sei se pode comprar domingo ainda mas acho que dá tempo ainda porque no domingo é o sorteio final mas é toda semana tá gente são 30 motos 10 caminhonetes 5 caminhonetes 5 carros 4 casas 5 casas 30 motos é muito dinheiro duas cegonhas cheias de carro pra você então pra mim também eu também compro tá pessoal já estamos comprados já compramos nossos títulos essa semana e vamos comprar o que eu quero explicar pra vocês a grande vantagem é que com 10 centavos você pode comprar um título tá então vai lá e compra compra um pouquinho pra você experimentar quem sabe Deus te abençoe e no primeiro sorteio você já ganha uma moto ganha um carro uma casa então pessoal tem de todo o preço começando de centavos eu não sei quantos minha esposa comprou essa semana eu falei pra ela vai lá e compra os títulos porque esse dia ela comprou eu não sei quantos exatamente mas a gente pode comprar aí 150 títulos por quê? porque 150 títulos vai custar aí 5, 10 reais 10 reais 15 reais então se você não quer comprar 150 títulos compra 5, 6, 3, 10 gasta 50 centavos gasta 1 real 2 reais compra o título da Viva Sorte você vai me encontrar no Facebook no Instagram e aí no Youtube eu tô falando alguma coisa e no WhatsApp eu compartilho os links então se eu compartilhar não tenha medo porque eu não vou compartilhar pra vocês e prometo nenhum outro link é só o Viva Sorte tá ok? se vocês encontram no meu WhatsApp que alguém mandou um negócio de Viva Sorte falando assim ah já viu o último sorteio o resultado do último sorteio já viu os ganhadores alguma coisa e mandaram o Viva Sorte pode confiar sou eu o Ruiz não tenha medo tá bom meus amigos? então eu tô aí no Face tô no WhatsApp tô no Youtube tô tentando tô tentando melhorar a vida pra mim e pra você tá? então se você comprar eu também vou ter uma benção tá bom? muito obrigado e que Deus abençoe vocês o que eu quero é que eu mentem os compradores tchau pessoal volto com vocês daqui a pouco tá bom gente? vou tá compartilhando daqui um pouquinho no meus status no WhatsApp lá no meu store lá no Facebook lá no Instagram e aqui no Youtube eu deixo na descrição um vídeo ali como encontrar pesquisa lá Ruiz Matiele Medina Ruiz Matiele Medina no Face você vai me achar no WhatsApp eu já tô tá? eu mando pra vocês muito obrigado clica no link e saiba tudo melhor direto da empresa eu sou apenas um revendedor mas tô revendendo verdade não tem mentira aí tá? dou a minha cara pra bater falou galera muito obrigado e até o próximo tchau forte abraço Tchau 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 Tchau